No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer vendas usando Facebook Ads, mesmo sendo totalmente iniciante e mesmo se você tiver com orçamento baixo. Você não vai precisar ter estrutura própria, nem site, nem domínio, nem nada. A única coisa que você vai precisar é ter o WhatsApp instalado no seu telefone. É isso mesmo, eu vou te mostrar como fazer campanhas para o WhatsApp da forma correta. E se você seguir tudo que eu mostrar nesse vídeo de hoje, você vai conseguir fechar muitas vendas, pagando muito barato e ter um lucro absurdo. Então, bora para o vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é instalar o aplicativo WhatsApp Business no seu telefone. Você vai acessar a Play Store do seu celular ou a Apple Store e vai baixar o aplicativo WhatsApp Business, que é o WhatsApp de negócios. Você não vai utilizar o seu WhatsApp pessoal para atendimento. Então, você baixa o WhatsApp Business, cadastra um novo número nele. Se você não tem um novo número, você vai lá, compra um chip e coloca. O processo aqui de cadastro no WhatsApp Business é do mesmo jeito de quando você fez o seu WhatsApp pessoal. É a mesma coisa, você vai baixar o aplicativo, vai abrir ele, vai colocar o seu novo número lá e vai fazer normalmente do mesmo jeito que você fez com o WhatsApp normal. Você vai fazer no WhatsApp Business. O que eu recomendo é não use o WhatsApp pessoal para fazer atendimento, beleza? Então, já tenho aqui o WhatsApp baixado no meu telefone. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu gerenciador aqui de negócios da minha BM. Se você não sabe chegar nessa etapa aqui, entra no meu canal e assiste essas aulas aqui. A aula 1, parte 1 de como fazer anúncio no Facebook Ads do zero. E a parte 2 de como fazer anúncio no Facebook Ads do zero. Eu estou partindo do princípio que eu já tenho o meu gerenciador criado, já tenho a minha conta de anúncios criada e já tenho a minha página do Facebook criada. O que você vai fazer agora? Você vai vir na opção aqui de ver tudo nas configurações do negócio. Clica aqui na opção de páginas, está vendo aqui? Clica aqui em páginas. Vem aqui na opção de adicionar pessoas. E aí você vai marcar tudo isso aqui. Marca aqui, marca aqui, 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 aqui. Desce e marca essas duas últimas opções e clica em atribuir. E clica em concluir. O que eu acabei de fazer? Eu coloquei, eu vinculei o perfil do Facebook na minha página do Facebook. Eu dei acesso ao meu perfil dentro da minha página. Se eu não fizer isso aqui, eu não consigo cadastrar o meu número do WhatsApp, que seria o novo número do WhatsApp Business que eu instalei, lá na minha página do Facebook. Eu vou mostrar agora como que a gente faz isso. Vou voltar aqui para a página inicial e vou clicar aqui na opção de ir para a página. Está vendo? Clica aqui em ir para a página. Na verdade, ela já estava aberta aqui. Vou fechar. Está aqui, está vendo? Ir para a página. Agora eu vou vir aqui em configurações e vou vir aqui em contas vinculadas e vou clicar na opção de WhatsApp. Nessa opção aqui, nesse campo, eu vou jogar o número do meu novo WhatsApp, que seria o número que eu vou usar para atender, que é o número que eu cadastrei no WhatsApp Business. Eu vou jogar ele aqui, então. Agora eu vou clicar em enviar código do WhatsApp. Vou clicar aqui. Nesse momento, eu vou receber um código lá dentro do meu aplicativo do WhatsApp Business. Já acabei de receber ele aqui. Vou abrir. Vou colocar ele aqui. Prontinho. E vou clicar em confirmar. Vou clicar em pular. Pular. E cancelar. Aqui eu já posso atualizar a página, que o meu número do WhatsApp já vai aparecer aqui embaixo. Já está aparecendo aqui. O que eu fiz? Baixei o aplicativo do WhatsApp Business no telefone. Cadastrei um novo número nele. Comprei um chip lá, né? Coloquei esse novo número no WhatsApp Business. Cadastrei ele, esse número do WhatsApp, dentro da minha página do Facebook. Agora, eu já tenho o meu WhatsApp vinculado à minha página do Facebook. Então, vamos para a próxima etapa. Agora eu vou voltar aqui para a página inicial do meu gerenciador de negócios, da minha BM. Eu posso até fechar aqui a página onde eu cadastrei o WhatsApp. Posso fechar isso aqui também. Estou aqui na página inicial da minha BM, do meu gerenciador de negócios, aonde eu tenho a minha página do Facebook, que é aquela página que eu acabei de cadastrar o WhatsApp. E tem a minha conta de anúncio. Volto a dizer, se você não sabe chegar até aqui, ou você não criou o gerenciador, não criou a página, não criou a conta de anúncio, vem aqui no meu canal e assiste essa aula aqui. Como fazer anúncio no Facebook Ads parte 1 e como fazer anúncio no Facebook Ads parte 2, que você vai conseguir chegar até essa etapa aqui. Vou acessar a minha conta de anúncio, minha conta 1, está vendo aqui? Vou acessar ela que é dentro da conta de anúncio que a gente vai criar as nossas campanhas. Estou aqui dentro já da conta, dentro do gerenciador de anúncio. Vou clicar aqui na opção de criar e vai aparecer alguns objetivos de campanha. Como a gente vai fazer campanhas para o WhatsApp, é interessante a gente testar a campanha de tráfego, campanha de engajamento e campanha de vendas. Por ordem, a campanha de tráfego seria o último caso, porque ela dá muito clique e nem todo mundo que clica inicia uma conversa. Mas é interessante você testar para o seu tipo de negócio, não descarte esse tipo de campanha. Depois tem a campanha de engajamento e depois a campanha de vendas. O que eu gosto de usar? Quais dessas campanhas que eu prefiro para o WhatsApp? Eu prefiro campanha de engajamento. Então, eu vou marcar ela aqui, campanha de engajamento. Vou clicar em continuar. Fui direcionado para essa aba aqui, que é a aba de campanha. Um anúncio é formado por três etapas, campanha, conjunto e anúncio. Está vendo aqui? Campanha, conjunto e anúncio. Aqui também do lado, campanha, conjunto e anúncio. Aqui na aba de campanha é onde aparece o meu objetivo, está vendo? Engajamento. E aqui tem como eu colocar também o orçamento na campanha. Quando eu coloco o orçamento na campanha, o orçamento que eu coloquei aqui, ele vai ser distribuído entre os conjuntos de anúncio, que no caso seria o CBO, otimização do orçamento da campanha. Eu não vou colocar, vou desativar, porque eu vou colocar esse orçamento no conjunto. Então, eu vou clicar aqui na aba de conjunto de anúncio. Seria interessante também você renomear as suas campanhas, o seu conjunto e o seu anúncio. Vou voltar aqui para a aba de campanha, está vendo? Vou colocar aqui, campanha, WhatsApp e engajamento. Campanha 01, que é a primeira, WhatsApp e engajamento. Aí aqui no conjunto, está vendo? Eu vim para a aba de conjunto, você pode fazer a mesma coisa. Conjunto 01. Aí você pode colocar coisas que seriam interessantes para você bater o olho aqui e saber do que se trata esse conjunto, do que se trata esse anúncio. Então, estou aqui na aba de conjunto, vou colocar só conjunto 01. E aqui na opção de conversão, ele já puxou automaticamente aplicativos de mensagem. Por quê? Porque quando você cria uma campanha de engajamento, ele já vem automaticamente aqui para aplicativo de mensagem, que é o que eu vou deixar. Por que eu vou deixar essa opção? Porque eu vou vincular o WhatsApp que eu cadastrei na minha página dentro do meu conjunto de anúncios. Então, marca essa opção, aplicativo de mensagem. Desce um pouquinho aí, tá? Aqui não precisa marcar nada, está vendo? Tem essas opções aqui, ó. Mensagem patrocinada, clique para mensagem. Deixa marcado aqui, ó. Clique para mensagem. E aqui ele já reconhece a minha página do Facebook. Está vendo? E logo mais abaixo, ó, tem a opção de eu vincular o WhatsApp no meu conjunto. O que eu vou fazer? Vou marcar o WhatsApp e vou desmarcar o Messenger. Vou desmarcar aqui o Messenger. Por quê? Porque eu vou anunciar só para o WhatsApp. A pessoa vai ver o meu anúncio ali no Facebook, vai clicar nele e vai ser direcionada diretamente para dentro do meu WhatsApp, que foi justamente o WhatsApp que eu vinculei lá na minha página do Facebook. Aí eu vou descer aqui. Está vendo? Aqui é a meta de desempenho. Vou deixar padrão, não vou mexer em nada. Orçamento diário. Tem duas opções aqui. Orçamento diário, orçamento total. Orçamento diário é o valor médio aí que você vai gastar por dia, tá? E orçamento total é o valor total que você quer colocar aqui para ser gasto de um dia X até o dia Y. Eu não gosto de usar orçamento total. Tem a opção aqui também de data de início e de término. Eu não gosto de colocar. Eu coloco sempre uma data de início, mas eu não coloco uma data de término. E eu não uso orçamento total. Eu gosto de usar orçamento diário. Aqui no orçamento diário, eu vou colocar R$30. Vou começar aqui com R$30. Não vou definir uma data de término. Vou desmarcar aqui, está vendo? Mas vou definir uma data de início. Vou colocar para começar no dia 20, às 5 e meia da manhã. Vou descer. Aqui em público, seriam os públicos personalizados. Não vou explicar sobre isso aqui agora. Localização. Clica aqui na opção de editar, que aí você vai ter algumas opções. Está vendo aqui? Nessa etapa, se você faz tráfego local, se você faz anúncio para um local específico, você pode vir aqui e colocar o nome da cidade que você quer anunciar. Se você quer anunciar para um bairro específico, você pode colocar os 5 primeiros dígitos do CEP. Se você quer anunciar para uma rua específica, você pode colocar os 8 dígitos do CEP. Tem como você anunciar aqui até para uma rua específica. Mas geralmente, a galera que faz tráfego local, elas anunciam para a cidade inteira e para alguns bairros específicos. Então, aqui você consegue fazer essa segmentação. Idade. Está vendo aqui na opção de idade? Isso aqui é de acordo com o seu público-alvo. Qual é a idade média do seu público-alvo? Você vai segmentar de acordo com a idade dele. No meu caso aqui, vou promover um produto que é para mulheres, produto de beleza, para cabelo. Vou deixar marcado de 25 até 60 anos. Gênero. A mesma coisa. Se o produto que você vende é para homem, não faz sentido anunciar para mulheres. Se o produto que você vende é para mulher, não faz sentido anunciar para homem. Isso aqui também é baseado no seu público-alvo. Como o produto que eu trabalho mais com nicho de beleza e saúde, o meu foco é mais mulheres. Então, eu vou anunciar aqui para mulheres. Direcionamento detalhado. Aqui no direcionamento detalhado, você vai colocar os interesses que talvez o seu público tenha. Não é obrigatório você colocar isso aqui. Mas você pode testar. Você pode fazer vários conjuntos de anúncios, cada conjunto com alguns interesses, para você testar qual que performa melhor. Como eu vou anunciar um produto de beleza, eu posso vir aqui e testar, por exemplo, cabelos. Porque é um produto de cabelo, né? Está vendo aqui? Cabelos naturais. Aí eu posso vir aqui na opção de sugestões. Quando eu clico em sugestões, ele me dá novas pesquisas de acordo com o que eu coloquei aqui. Está vendo? Produto para cabelo e vai aparecendo sempre sugestões. Salão de beleza, cosméticos. Eu gosto de colocar no máximo cinco interesses por conjunto de anúncio e tem casos que eu não coloco nenhum interesse. Eu deixo sem interesse nenhum. E logo aqui abaixo tem a opção de excluir. Está vendo? Logo aqui abaixo do direcionamento detalhado. Direcionamento detalhado. E aqui embaixo tem a opção de excluir e tem a opção de definir com mais detalhes. Excluir seria o quê? Eu já expliquei isso no último vídeo, nessa aula três aqui. Está vendo? Eu expliquei sobre isso. Aqui na opção de excluir, vamos supor que você está vendendo um produto e você não quer que o seu anúncio apareça para afiliados. O que afiliado tem interesse? Afiliado tem interesse em Hotmart, em Marketing Digital. Então você pode vir aqui, clicar na opção de excluir e deletar o interesse de Hotmart. Vai aparecer aqui, ó, Hotmart, Marketing Digital. Aí você marca aqui, ó, Marketing Digital, está vendo? Você pode colocar aqui, afiliados. Vai aparecer também, ó, Marketing de afiliados. Lembrando que nem tudo que você vai colocar aqui vai aparecer. Essas opções que eu joguei aqui é o próprio Facebook que já tem no banco de dados dele. Então ele me forneceu e eu coloquei. Mas tem coisa que você vai digitar aqui que não vai aparecer. Aí você tem que procurar algo próximo. Como eu excluí, está vendo aqui, ó, excluí pessoas que correspondem a Marketing Digital, Hotmart, Marketing de afiliados. O que eu fiz? O meu anúncio não vai aparecer para as pessoas que têm interesse nisso aqui que eu excluí. Beleza? Não vai aparecer. Isso aqui não é regra, é opcional. Você pode testar dessa forma, você pode testar sem. Isso aqui é teste. Mas lembrando, se você quer fazer anúncio e quer excluir um certo tipo de público para não ver o seu anúncio, você vem na opção de excluir aqui e faz essa exclusão que daí o seu anúncio não vai aparecer para aquela galera que tem interesse nessas opções que você jogou. E tem mais uma outra opção que é essa aqui, ó, definir com mais detalhes. Antes era a opção limitar. O Facebook mudou, colocou definir com mais detalhes. Para que serve essa opção? Eu vou clicar aqui, ó, definir com mais detalhes e aí aparece, ó. E também deve corresponder a... Vamos supor, definir com mais detalhes significa o seguinte. Lembra que eu coloquei aqui para o meu anúncio aparecer para quem tem interesse em cabelos naturais, salão de beleza, cosméticos, né, produto de cabelo? Definir com mais detalhes é o seguinte. O Facebook tem que mostrar o meu anúncio para quem tem interesse nessas coisas que eu coloquei aqui. E também nisso que eu vou colocar aqui, na opção de definir com mais detalhes. Ou seja, vou dar o mesmo exemplo que eu dei na aula passada. Vou colocar aqui jardim. Só de exemplo. Vou ver se tem jardinagem. Jardinagem, tá vendo? O que vai acontecer se eu fizer... Ficou em inglês, ó. O que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Se eu colocar jardinagem na opção de e também deve corresponder a... Que seria a opção de limitar. O Facebook vai mostrar o meu anúncio para quem tem interesse em cabelos, para quem tem interesse em salão de beleza, cosméticos e produtos para cabelo. Mas ele também tem que mostrar o meu anúncio para quem tem interesse em jardinagem. Se a pessoa tem interesse em cabelos, em salão de beleza, cosméticos e produtos para cabelo, mas não tiver interesse em jardinagem, o meu anúncio não vai aparecer para ela. Entendeu como que funciona aquela opção ali? Você meio que limita o seu anúncio para o Facebook mostrar para as pessoas que têm interesse nisso aqui, mas que também tem que ter interesse nisso aqui. Se a pessoa tem interesse nisso, nisso tudo que eu coloquei aqui, mas não tiver interesse nisso aqui, o meu anúncio não aparece para ela. Então você consegue utilizar essa opção aqui, essas três opções, que no caso seria a opção de definir com mais detalhes, a opção de direcionamento detalhado, que é incluir os interesses e a opção de excluir. Você pode utilizar estratégias em cima disso, você pode brincar com isso e montar estratégias em cima dessas opções. Então eu vou deixar aqui os interesses, meu anúncio vai aparecer para quem tem interesse em cabelos naturais, salão de beleza, cosméticos e produtos para cabelo, mas também vai aparecer para quem tem interesse em jardinagem. Eu vou até excluir isso aqui, porque jardinagem não faz muito sentido, né? Coloquei só para dar um exemplo para você entender como que funciona essa opção. Tirei aqui e aí ele não vai aparecer para quem tem interesse em Hotmart, Marketing de Afiliado e Marketing Digital, tá? Não vai aparecer porque eu excluí esse público. Vou descer aqui mais um pouquinho e aí tem os posicionamentos, tá vendo aqui? Tem o posicionamento Advantage, que é o posicionamento automático. Se você deixar marcado essa opção, o Facebook vai mostrar o seu anúncio em todos os posicionamentos que ele abrange. No caso, Feed do Face, Story do Face, Reels do Face, Feed do Instagram, Stories do Instagram, Reels do Instagram. Então ele vai mostrar em todos os locais, todos os posicionamentos. E aquele posicionamento que tem que entregar o melhor resultado, ele vai focar mais nele. E aqui tem a opção de posicionamentos manuais, que você pode escolher manualmente, né? Você pode anunciar, por exemplo, só no Instagram, ou você pode anunciar só no Facebook. Você pode anunciar, se você quiser, só nos Stories do Instagram, ou só nos Stories do Facebook. Então aqui você marca de acordo com o posicionamento específico que você quer que o seu anúncio apareça. Eu gosto de deixar posicionamento automático, que seria o posicionamento Advantage. Mas se o seu público está mais focado no Instagram, vem aqui na opção de posicionamento manual, deixa marcado só o Instagram e coloca os anúncios para rodar só no Instagram, tá bom? Mas eu vou deixar aqui por padrão posicionamento Advantage, que é o recomendado, né? Agora, já concluí aqui então a minha segunda etapa, que seria o conjunto. Já passei pela aba de campanha. Já passei pela aba de conjunto, né? Preenchi todos esses dados aqui. Agora eu vou para a aba do anúncio, que é onde eu vou fazer a minha parte criativa, que seria colocar a imagem ou o vídeo do meu anúncio, juntamente com a copy, que é o texto, né? Vou marcar essa opção de prévia, porque quando eu começar a montar o meu anúncio aqui, ele vai aparecer no canto direito para você visualizar melhor. Aqui está vendo a página do Facebook, já está selecionada. Conta no Instagram, não tem uma conta no Instagram, mas o meu anúncio vai aparecer no Instagram normalmente, mesmo não tendo uma conta lá. Por quê? Porque o próprio Facebook usa a imagem e o nome da página do Facebook lá no Instagram. Ele simula uma conta no Instagram com o mesmo nome da página do Facebook e com a mesma foto. Então eu consigo anunciar lá normalmente. Vou descer aqui, vou descer aqui, vou descer, e aqui na opção de mídia eu vou adicionar o meu vídeo ou a minha imagem. No caso eu vou adicionar uma imagem, vou clicar aqui, vou selecionar essa imagem que já está no meu banco de dados da minha conta de anúncio, mas para você puxar uma imagem que está no seu computador é só você vir aqui na opção de carregar, clica em carregar, vai abrir a pasta do seu computador onde estão as suas imagens, você seleciona a imagem e clica em avançar. Beleza? Então selecionei aqui, vou clicar em avançar. Aqui nessa opção do meio, vou marcar original para ficar quadradinho assim, está vendo? Ou você pode ter uma imagem só para esse formato, para você substituir aqui no formato de 1920x1080, se eu não me engano, que é o formato de história, mas eu vou deixar aqui original. Vou clicar em avançar e agora eu vou clicar em concluir. Prontinho, a minha imagem já aparece aqui. Está vendo que aparece o nome da minha página do Facebook, escrito patrocinado. Aqui no canto você consegue ver os posicionamentos, feed do Facebook. Aqui já é o feed do Instagram. Está vendo que o meu anúncio vai aparecer no Instagram, mesmo eu não tendo conta no Instagram? Vai aparecer normalmente. Vou deixar aqui no feed. Agora eu vou colocar a minha copy, que seria o texto principal, que é o texto que vai aparecer na parte de cima da minha imagem ou do meu vídeo, quando as pessoas visualizarem pelo Facebook. Quando elas visualizarem no Instagram, esse texto principal vai aparecer embaixo da imagem ou do meu vídeo. Quer ver? Vou jogar aqui então a minha copy. Olha só. Está vendo aí? No Facebook, eu estou no Facebook, está aparecendo em cima. No Instagram, vai aparecer embaixo. E aqui tem os stories. Stories do Instagram. Está vendo? Vai aparecendo os stories do Instagram normalmente. Stories do Facebook. Vai aparecendo os stories do Facebook normalmente. Vai aparecer em todos os locais. Sem problema nenhum. Vou clicar aqui no Facebook de novo. E aqui seria o título. O título é o que vai aparecer aqui embaixo. Está vendo? Converse conosco. O título é isso. É essa mensagem que vai aparecer aqui embaixo da minha imagem ou do meu vídeo, quando a pessoa visualizar pelo Facebook. Então, eu vou colocar aqui o meu texto, o meu título, né? Que seria esse texto em negrito aqui. Joguei aqui, ó. Me chame no Zap. Quando você coloca o WhatsApp, o Facebook, ele pede para você evitar. Quer ver? Vou colocar o WhatsApp, ó. Vamos ver se vai aparecer a mensagem. Olha lá. Ele pede para você evitar. Então, como todo mundo conhece o Zap, né? Todo mundo sabe o que significa Zap. Eu vou deixar escrito me chame no Zap. E uma mãozinha apontada para o botão. A pessoa vai ver o seu anúncio no Facebook desse jeito aqui, ó. Está vendo? Desse jeito. Então, quando ela clicar no botão aqui, ela vai ser direcionada automaticamente para dentro do seu WhatsApp. Você viu aí que eu não precisei de link, eu não precisei de site, eu não precisei de domínio, não precisei de nada disso. A única coisa que eu precisei ter aqui é o WhatsApp Business e o número, para eu poder vincular no meu anúncio. Agora eu vou descer. Descrição aqui, eu não vou colocar mais nada. Se você quiser colocar maiúsculo aqui, pode, ó. Me chame no Zap. Que aí fica mais chamativo. Está vendo aí? Me chame no Zap. Uma outra coisa muito importante para quem faz tráfego para negócio local. No seu, na sua imagem ou no seu vídeo, deixa bem claro a localidade que você está rodando os anúncios. Por exemplo, você está rodando anúncios para um bairro específico, deixa bem específico aqui, deixa bem claro. Coloca uma tarja aqui, vermelha, escrito de amarelo. Moradores de tal cidade, entendeu? Para conectar. Porque as pessoas, elas são acostumadas a ver vários anúncios todos os dias. Só que quando ela vê um anúncio que é direcionado para ela, para a localidade dela, ela para imediatamente. Entendeu? Então isso gera uma conexão. Se você faz tráfego para locais específicos, né? Que não seja para o Brasil todo. Deixa bem claro aqui, principalmente na imagem ou no vídeo, de uma forma bem chamativa, a localidade que aquele anúncio está rodando. Se você anuncia para uma cidade específica, deixa bem claro o nome da cidade, o nome do bairro ali, os bairros, né? Porque vai fazer um resultado ali diferenciado. Vai ter um resultado diferenciado porque chama mais atenção, gera uma conectividade melhor e faz toda a diferença, tá? Faz o teste aí, coloca um anúncio para rodar na sua cidade, sem tal nome da cidade, coloca outro com o nome ali bem chamativo para você ver qual que vai te trazer mais resultados. É óbvio que o anúncio que tem o nome da cidade vai entregar melhores resultados porque gera uma maior conexão com os moradores daquela cidade, tá? Então, pega essa dica aí e aplica no seu tipo de negócio. Aqui a gente não precisa fazer mais nada, tá? Não precisa mexer com mais nada aqui. Vou clicar na opção de publicar. Ele vai carregar, ó, um de três, tá vendo? Por que um de três? Um de três porque ele publicou a campanha, o conjunto e o anúncio. Então, um anúncio é formado por essas três etapas. Campanha, conjunto e anúncio. Dê um erro aqui, ó, tá vendo? Sempre que der um erro, gente, a primeira coisa que você faz é ler o que está acontecendo. Apareceu um erro aqui e aí aqui em cima apareceu. A página está ausente no objeto promovido. A página é necessária no objeto promovido para o tipo de destino do WhatsApp. Aonde que eu vinculo a minha página? No caso, seria aqui. Ela já está vinculada. Tá vendo aqui, ó? E aqui aparece, seleciona uma página no nível do conjunto de anúncio. O que eu vou clicar? Vou clicar na opção de selecionar a página. Ou eu posso vir aqui no conjunto e analisar melhor, né? Vou descer, ó. Tá vendo aqui? Aqui deu um erro, ó. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse lápis e aí eu vou selecionar a página. No caso, ela já está selecionada, ó. Vou clicar em publicar para ver. Tinha aparecido aquele erro aqui, falando que a minha página não estava vinculada no conjunto do Facebook. Mas aquilo ali foi só um bug, tá? Se aparecer aquele erro para você, o que você faz? Você volta aí na aba de conjunto de anúncio. Vem aqui em cima, ó. Na aba de conjunto. Desce aí. Vem aqui na opção de página. Tá vendo aqui, ó. E aí você vai selecionar a sua página novamente, ó. Eu marquei essa página aqui. Aí agora eu vou vir de novo aqui, ó. E vou selecionar a minha página, né? Que é a página que eu vou usar. Tá vendo? Aqui na opção de message eu vou desmarcar. E vou deixar marcado a opção do WhatsApp. Que eu quero fazer o tráfego para o WhatsApp. Aí você volta aqui na aba de anúncio. Você vai voltar na aba de anúncio, tá vendo? E aí você vai publicar. Beleza? Eu vou publicar aqui. Vamos ver se vai dar erro, ó. Vou publicar. Ele está carregando. E agora deu certo. Tá vendo? Aquilo ali foi só um bug. Não sei porquê. O Facebook não identificou que a minha página estava aqui vinculada. Mas ela estava vinculada. Tanto é que o WhatsApp já estava atrelado ao conjunto de anúncios. Creio que foi um erro do próprio Facebook. Mas é só vir aqui no lapizinho. Desmarca a sua página. E marca de novo. Depois você volta. Dá continuidade no processo. E publica, tá? Isso é se caso acontecesse erro com você. Foi até bom ter acontecido esse erro aqui. Que a gente já resolve na hora. E aí a gente já passa para vocês o processo. Eu vou só colocar aqui o dedinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Apontando para o WhatsApp. Vou publicar de novo. Prontinho. A minha campanha foi publicada. Eu vou clicar aqui em fechar. Aqui eu posso clicar no xizinho aqui, ó. Fechar também. Tá em processamento. Tá vendo? Vou atualizar a página para ver se ele já entrou em análise. Tá em processamento ainda porque está carregando os dados que eu coloquei aqui na campanha. Meu orçamento diário está a R$5. Não sei porquê que voltou para R$5. Mas eu posso vir aqui, ó. Na opção de conjunto de anúncio. Tá vendo aqui? Conjunto de anúncio. Marcar ele. E vir aqui e alterar para R$30. Que é o que eu tinha colocado, né? Naquela hora. R$30 por dia. Tá vendo? Eu posso alterar aqui. Ou eu posso alterar dentro do próprio conjunto. É só clicar em editar. Como que eu faço para ver a prévia do meu anúncio? Como que as pessoas vão ver meu anúncio? Vem aqui na opção de anúncio. Tá vendo? Vem em anúncio. Marca o anúncio que você quer visualizar. E clica na opção de prévia. As pessoas vão ver desse jeito no Facebook. Nelas vão estar navegando no Facebook. Vai aparecer desse jeito. No Instagram. Vai aparecer desse jeito. Tá vendo? E aqui tem os stories também, ó. Stories do Instagram. Stories do Facebook. E aqui você consegue ver a prévia de como que as pessoas vão visualizar o seu anúncio. De acordo com cada posicionamento. E outra coisa. Não adianta nada você fazer tráfego para o WhatsApp, né? Se você não tem um bom script de vendas. Um bom funil de vendas ali. Para você atender os seus clientes. Não adianta nada. Porque no tráfego para o WhatsApp. Quem faz o papel de convencer. De converter as pessoas. É você. No caso, o atendente que está ali por trás. Então você precisa elaborar um bom script de vendas. Um bom funil de vendas. Para você converter essas pessoas em vendas. E uma outra coisa. É interessante você investir em uma ferramenta de semi-automação. Ou automação 100%. Eu prefiro uma ferramenta de semi-automação. Porque dessa forma eu consigo deixar salvo. Os meus scripts de vendas. Os meus áudios. Os vídeos. E aí eu não preciso ficar digitando. E nem encaminhando áudio. Como eu já sei quais são as maiores dúvidas dos meus clientes. Eu posso gravar os áudios. Respondendo a cada dúvida. E já deixar esses áudios gravados na ferramenta de semi-automação. E sempre que a pessoa enviar aquela dúvida específica. Eu já tenho um áudio respondendo. Beleza? Então é muito interessante você ter uma ferramenta de automação. Ou semi-automação. Porque vai facilitar muito o trabalho. E construir um script validado. Um funil de vendas de alta conversão. Um funil de vendas persuasivo. Que tenha gatilhos mentais. Que seja muito persuasivo. Para você conseguir converter com mais facilidade. Entenda o problema que a pessoa tem. E use isso a seu favor. Use isso no seu script. Nos seus áudios. Nos vídeos que você vai fazer ali. Para enviar para os seus futuros clientes. Isso faz total diferença. Não adianta você mandar tráfego para dentro do WhatsApp. Se você não sabe ter o mínimo ali de capacidade de conversão. Se você fica conversando ali. Coisa com coisa. E não conversa com estratégia. Tem que ter um funil estratégico. Um script estratégico. Senão você vai perder vendas. Senão as pessoas não vão nem te responder. Então essas duas coisas são muito importantes. Construa um funil de vendas dentro do WhatsApp. Script de vendas bem persuasivo. Gatilhos mentais. E invista em uma ferramenta de automação. Ou semi-automação. Que isso vai fazer total diferença aí. No seu negócio. E se você chegou até aqui. Comente o que achou do vídeo. Qualquer dúvida. Pode colocar aqui nos comentários. Que eu vou te responder. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Eu vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela. Se caso você quiser me acompanhar. É só entrar lá e me seguir. E esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo. E tchau, tchau. E tchau. Tchau. E tchau.